Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cadê o que? Olha que louco Tá vendo? É, eu falei que tinha o Deus É galera, só que vocês não conseguem ver ele Tá ligado? Você tem que conversar por ele Aqui ó, fala, oi Deus, tudo bom? É que normalmente, ó aqui o cara véi Ele tá mó bom, ele tá mó bom Ele tá com enderpeel Enderpeel, 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 vamos pra lá Boa, peguei, vai morrer, vai morrer Nossa, eu tô sem comida, que droga Não acredito, Matheus Sério isso? Eu vou tacar a flecha nele, ó, de longe aqui Tá bom, é, quase, Matheus Ô, ô Ele tá com enderpeel de novo Ele tá com enderpeel de novo, velho, calma, Matheus Maldito Ah não, 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 ele vai fugir Caraca, eu fui meter no meio das árvores E olha o que deu Joguei enderpeel, eu acho que eu tô vendo ele Ou não? Eu não tô vendo, cara Ele sumiu pra mim, putz, velho Ele era mó bom Ele tá fugindo ali, ó Ele era mó bom Ele tá na floresta Esse cara aqui, Matheus, me ajuda Matheus, me ajuda, velho Eu tô indo lá pra onde a gente começou Me ajuda, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Matheus Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Joguei enderpeel Cadê você? Eu tô indo Aqui, Matheus Não, Matheus, pra trás Matheus, onde você tá indo? No começo Ó o cara atrás de mim Não, não, tô aqui, aqui, aqui Vem aqui, ó Tô aqui Aí o cara atrás de mim Vai, mata ele Mata ele Eu vou morrer também Eu tô ruim Eu tô com pouca vida Ele matou nós dois, Matheus Agora vai chegar nosso inscrito Vai fazer a rapa, juro Calma Ele tava com mó pouca vida, meu Volta pra lá, volta pra lá Que o nosso inscrito matou ele Vamos lá Vou voltar lá, vou voltar lá Vamos lá, que agora é assim Vamos lá, que agora a gente vai Agora eu tenho comida Eu tava sem comida aquela hora Boa, boa Cadê o nosso inscrito? Inscrito Inscrito Ah não, Fuldima, não Sai daqui Qual a graça de matar eu? Boa, boa, boa Ah não, parceiro Não, não, não Vai matar o Andrezinho PVP Calma Deixa Não, não Ele matou, ele matou, ele matou Ah não, não, não Olha os itens do Andrezinho Ficou no chão Eu não acredito Que o Matheus suíço Matheus Eu tô indo atrás O Andrezinho suíço Matheus Eu tô indo atrás Cadê você? Qual que eu tinha matado o Fuldima Você é impossível Ah não, bate nele Oh, o Andrezinho foi de Kickstarter lá Mano, eu vou vingar a morte do Andrezinho Juro Sai, Fuldima Sai, Fuldima Sai Pelo amor Boa, matei um cara aqui, Bibi Não tem como, mano Não vai dar pra vingar a morte do Andrezinho O Fuldima tá muito forte, velho Não tô acreditando nisso Mas dá pra gente tentar pegar os itens do Andrezinho, velho Vamos lá, corre Onde tá os itens dele? Só corre, velho Olha, achei umas calças de ferro aqui Boa Oh, oh, porra Não, 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 não Tá caro flash em mim, corre Os itens do Andrezinho ainda tá lá, Matheus Não pega de ferro, Matheus Pega de Dima Não, mas eu não achei Tem de Dima aqui no chão Só que tá acumulando meus itens Mais os itens do Andrezinho Mais os itens do Laguna inteiro, velho Meu Deus do céu Sério isso? Aham Caraca Deixa eu ir lá É indo pra floresta, não é? Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Eu acho que um Fuldima inteiro aqui Falta acho que a bota É indo pra floresta? Hã? É indo pra floresta? Sei lá pra onde que eu tô indo, Matheus Eu tô, tô indo Tô indo pra onde a gente encontrou o Deus, sabe? Aham Vamos lá, vamos lá Caraca Ai, meu Deus Tem um Fuldima atrás de mim Encantadão Não, não, não Ah, droga Não Andrezinho Andrezinho Eu vou te devolver os itens Calma, calma, calma Andrezinho, calma Andrezinho É nóis, calma Tô tentando salvar as nossas coisas aqui Caraca Eu tô tentando achar vocês Pera, pelo amor de Deus, Andrezinho A gente não pode não ir pra esse moleque Andrezinho Ajuda a gente Caraca, velho A gente pegou uns itens bons Caraca, mas cadê? Aqui Obrigado, Andrezinho Andrezinho Andrezinho, pega as suas coisas Nossa, tem um monte de gente debaixo da terra aqui Pega, pega, mata Mata, mata Mata Sai, senão vai matar o Andrezinho Você é louco? Você é louco que você vai matar o Andrezinho? Você tá maluco? Você tá Fuldima? Você é time, você é time Calma, pega os itens do Andrezinho Rápido, rápido, rápido Eu acabei jogando o bagulho Acabei jogando o Fuldima, velho Calma, calma Calma Mata Eu tô perdido agora Vem, Andrezinho Pera, eu tô vendo duas pessoas Será que você tá aqui? Você tá perto do começo? Não, eu tô do outro lado Vendo pra direita, né? Vendo pra direita? Só vem, Boroquinha Ô, Matheus, me ajuda Me ajuda Se eles chegarem aqui, eles me matam Eu tô tentando achar o lugar Vem, vem, parceiro Vem, parceiro Vem, parceiro Ah, não, eu vou morrer Vou morrer, vou morrer Já era, já era Já era Eu tô na montanha Morri, morri Morri Tá, mas eu vou Meu coração, morri Eu vou matar eles Não acredito, galera Tô bem triste Tô bem triste É perto do deserto, não é? Não, Matheus É totalmente pro outro lado Ô, Matheus Eu falei que é onde a gente Viu o deus lá Então, eu tô aqui, mano Então, velho O que tem a ver com o deserto? A gente tava em cima da montanha Não, mas aqui é a montanha do lado Não É pro outro lado, tá ligado? É tipo, saindo do spawn Pra direita Sim Ó, eu achei uns caras aqui Eu vou atrás deles Sou vida louca Ó, os caras aqui Os caras fazendo festa No nosso full diva, velho Nossa, dá uma raiva Quando acontece isso, galera Não fuja, carinha Só esses filhos da mãe Vem aqui Peguei um Peguei um Um calacete de diva Vou vazar Só pra encher o saco Vamos lá Não Não me mata, cara Nossa, olha esse cara Tô muito forte Não, não, não Não, não Não quero morrer Não quero morrer, não Não usa Meu coração Sou zica, calma Boa, boa Corre, corre Meu coração Tô correndo com meu coração, galera Sou Thug Life mesmo Tem Luffy aqui Quer te matar, não é? Ó, filho da mãe Calma Ó, não Não morri, não acredito, velho Não acredito Cheguei, cheguei Caraca, Matheus Eu tô atrás dele Eu tô atrás dele Era só um capacete de diva Mas ok Meu Deus, que raiva Dá muita raiva Peguei de volta Pegou? Peguei Boa Cadê? Agora eu tô fugindo de um cara Ah, mano Se não fosse aquele full diva No começo a gente tava até agora Com o Andrezinho, full diva E nós dois voaram Que raiva, velho Eu tô fugindo aqui Aqui você, Matheus Boa Cuidado com os caras aí atrás Ó, cara Espada de diva aqui, velho Achando que pode me matar de boa Mas ajuda, Matheus Matheus também, né, galera Não ajuda em nada Eu tô indo Calma Deixa que eu vou nele Não, calma Matei É, Matheus faz questão de roubar aqui Não dá nem espada de diva pra mim É lógico Não, não peguei Toma Fica forte Boa, Matheus Boa, Matheus Proteção e espada GG Agora eu só preciso de comida Aqui, boa Você tem enderpeel? Caraca, não Não, não tem enderpeel Tá, toma Boa, boa Pegou? Ai, droga Ah, não Ó, um cara que veio aqui Aê, nossa espada Ó, roubou enderpeel Mano, espada de diva é OP, né, velho Esse Johnny aqui é... É amigo É amigo Ó, mas tem outro cara atacando, fecha na gente Calma, eu tô com pouca vida Vamos lá Vamos proteger um pouco Vamos lá Olha que filho da mãe Ele atacando, fecha e vai embora Ele vai embora mesmo Ó, a gente tá indo bem agora Chegando aqui Opa, tá entrando na caverna Tá com a espada de diva ainda, né Ele tá com a espada de diva Nossa, o cara tá forte, velho Pelo amor de Deus, ajuda Cuidado, eu tô chegando Ajuda, ajuda Tem um vodima aqui dentro, Matheus Tô chegando, eu tô chegando Calma, calma, calma Vai, Matheus, rápido Não Ah, ele é full diva, não dá Tô vazando, tô vazando, tô vazando Corre Que raiva, que raiva Calma Nossa, tô dando um olé Boa Corre Proteger atrás do cacto Eu tô chegando, tô chegando Aê, calma A gente vai demorar um pouco Porque a gente tá bem longe Boa O cara que me matando Vai, vai, vai Ah não, não Ah não, não acredito Nossa, galera Que raiva, velho Meu Deus Nossa, era GG aquela espada Mano, eu vou entrar no túnel da morte Pra finalizar o vídeo loucamente, tá ligado? Lá no túnel da morte Pra mim tá no túnel da morte Ah não, sai full diva Pelo amor de Deus, mano Suba de diva, você é muito filho da mãe, velho É sim, eles é horrível Ó, achei um cara aqui, da hora Boa Vamos lá Claro, mais ou menos Tá aqui de boost Ô Vou matar esse cara aqui Não puxa, amigão Ah não Não puxa, amigão Ah, ele tá com enderpeel, velho Sai Vai, Fudima Vai, Fudima Só puxa o saco do Fudima Ah, meu Deus Que raiva Caraca, galera Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu like, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou Falou Tchau 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 Tchau